Palavra com vossa excelência. Presidente, eu pedi pra usar a palavra nessa reunião pra falar sobre a PEC que chegou ontem à Câmara dos Deputados, que é a PEC da pedalada do ministro Paulo Guedes. O governo deu calote no contribuinte nos últimos dois anos, enviou uma proposta de pagamento de precatórios na LDO e na LOA de 2019 e de 2020, não cumpriu com os compromissos que o próprio governo mandou e agora quer parcelar, quer atrasar, quer dar calote no pagamento de cidadãos que têm crédito com o governo. Precatório não é favor a ninguém. Precatório é um direito que o sujeito venceu na justiça, quando o governo sequer reconhecia esse direito, foi obrigado a reconhecê-lo após condenação judicial. Então, em vez de fazer corte na carne, em vez de promover privatizações, em vez de promover o enxugamento da máquina pública, o governo prefere dar calote nas suas dívidas, jogando a credibilidade do país no lixo. Então, eu venho manifestar aqui meu completo repúdio e contrariedade a essa proposta, que vai criar mais insegurança ainda num país que já está com dólar a cinco, com gasolina que a gente fica feliz quando está... Nunca vi gente ficando feliz com gasolina a cinco e trinta. Hoje o sujeito chega no poço, vê cinco e trinta, graças a Deus que está cinco e trinta, que não está seis. E a prioridade do governo é criar mais insegurança, é dar calote em quem tem esses créditos, sem nenhum corte na carne, reforçando. Pelo contrário, o governo Bolsonaro até agora criou uma empresa estatal, a Nave Brasil, gerou gastos para essa empresa estatal, aumentou o próprio salário e aumentou o salário de todos os ministros e servidores militares dentro do governo, aumentou os gastos com cartão corporativo, dando a desculpa de que a sua família era maior do que a família de presidentes anteriores. É realmente um escárnio, é realmente tirar sarro da cara da população, ainda mais sendo que todos os filhos deles são parlamentares. Que gasto é esse milionário que ele tem com o cartão corporativo? Que inclusive nós aprovamos uma auditoria na Comissão de Fiscalização e Controle para o Tribunal de Contas da União fazer uma devassa e está terminando já o prazo dessa auditoria do cartão corporativo e a gente vai saber, no final das contas, onde é que o presidente da República gastou tanto dinheiro assim que, no final das contas, precisa fazer pedalada, precisa dar calote no contribuinte, precisa dar calote em quem tem a receber, esquecendo completamente. E aqui eu começo a me questionar se o ministro Paulo Guedes realmente cursou na escola de Chicago ou se ele comprou o diploma ou fazia algum coleguinha assinar a lista de presença por ele. Porque existe um mercado secundário de precatórios que também vai ser completamente destruído pela PEC apresentada pelo governo. A segurança jurídica para o recebimento já é uma tragédia. Você ganha uma decisão judicial do governo, um direito que muitas vezes o governo te tirou a vida inteira e aí quem tem direito de receber aquilo são seus tataranetos. Aí vem o ministro Paulo Guedes e diz não, espera mais umas quatro, cinco gerações que a gente vai pagar. É realmente um absurdo. E em meio ao período de crise, em vez de enxugar a máquina pública, o Bolsonaro está criando mais ministério. está criando mais cargo para acomodar seus aliados do centrão. E ainda quer dizer que é contra o sistema, presidente. Isso é o pior de tudo. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro luta contra algum sistema. Se elegeu discursando contra o Supremo Tribunal Federal. Sentou na cadeira de presidente, nomeou uma indicação do próprio Supremo para uma nova cadeira do Supremo. Na segunda cadeira, nomeou um ex-assessor de Dias Toffoli para uma cadeira do Supremo. Na Procuradoria-Geral da República, nomeou um indicado do centrão, amigo pessoal de Zé Dirceu, para ser chefe do principal órgão acusador. Lutou tanto contra o sistema, que o seu PGR até agora prendeu quantos políticos corruptos, apresentou quantas denúncias, mandou quantas pessoas para a cadeia. Que sistema é esse que ele está combatendo? Que quem ocupa cargo no seu principal ministério é réu na operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Justamente o sujeito que mais dizia combater o PT, combater o sistema, colocou um dos líderes do Petrolão dentro do Palácio do Planalto para ser o seu principal assessor, para ser o seu principal ministro. E agora, quer promover calote, quer jogar a credibilidade do país no lixo. A inflação de alimentos já está 18%. A gente não via inflação tão alta desde o segundo mandato do governo Dilma. Copom aumentando os juros em 2%. Anunciou aumento de 1% e já assumiu o compromisso de subir mais um. Ou seja, a vida está ficando mais cara. E GPM, aluguel, 30%. Não se via na série histórica do GPM, o encarecimento... Eu, pessoalmente, mudei. Me mudei, como não uso apartamento funcional, auxílio-moradia. Me mudei o do apartamento que eu estou porque é um crescimento, é um aumento que é impossível de se pagar. E o presidente da República continua aumentando o gasto. Continua usando dinheiro público. Outro dia, ele foi inaugurar uma ponte, presidente, que custou 210 mil reais para ser feita a ponte de madeira. A viagem dele para inaugurar a ponte custou 710 mil reais. A viagem dele para inaugurar a ponte saiu mais cara do que a própria ponte. Enquanto ele compromissa todo o nosso orçamento com o orçamento secreto, com as emendas de relator, com o superfaturamento, agora atestado pelo próprio governo, a Contraloria-Geral da União, atestou que há extremo risco de sobrepreço nas emendas do orçamento paralelo. O próprio órgão do governo Bolsonaro atestando que existe alto risco de superfaturamento, porque não tem procedimento e não tem transparência nenhuma no Ministério do Desenvolvimento Regional. Aí o sujeito pega e gasta o triplo numa viagem para anunciar uma ponte de madeira. A prioridade do governo Bolsonaro é fazer campanha para si próprio. É gastar o dinheiro do contribuinte para fazer campanha para si próprio. E Paulo Guedes já deu a letra, já deu a palavra do governo. Diz que se é para ir para a eleição, vamos para a eleição. O que significa isso? Estourar teto, estourar os gastos, deixar os juros subir, maquiar as contas públicas como está fazendo agora com essa PEC e utilizar todo esse gasto para turbinar o programa social para depois dizer que ele ajudou os mais pobres. Quebra a perna deles e depois que ele dá a cadeira de rodas fala que ele é o salvador. É realmente uma situação muito triste, muito miserável que nós estamos vivendo. Enquanto isso, a preocupação e a prioridade do governo é votar a retomada do voto manual. É realmente um negócio inacreditável, presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí